Vai safada, vai safada, vai safada, safadinha Vai safada, vai safada, vai safada, safadinha Bafora no lance aqui no baile da ruinha Bafora no lance aqui no baile da ruinha Vai safada, vai safada, vai safada, safadinha Hoje ela vem pra favela atrás dos caras de mal Vem pra favela, ah, entendeu? Certo, deixou Hoje ela vem pra favela atrás dos caras de mal Toma pau, toma pau Dos caras de mal Toma pau Assim ou menos assim? Toma pau Toma pau, toma pau Toma, toma, toma pau Toma pau, toma pau Toma, toma, toma pau Hoje ela vem pra favela Hoje ela vem pra favela atrás dos caras de mal Toma pau, toma pau É, aí caralho, fudeu, hein? Não vi essa fada quicando Caralho, ela é doida essa Ela deu pra geral na favela Ele falou que iria namorar comigo Fudeu Falei, comigo não, hein? Tá doida? O que aconteceu ontem à noite? Ela não lembra Foi baforá logo o lança do Inamar Fudeu Vamos embora Vai, um, dois, foi Ela não quer compromisso Ela não quer compromisso Ela não quer compromisso Não quer saber de romance Ela não quer compromisso Não quer saber de romance Como é que é? Só quer fuder com bandido Só quer dar pra traficante Só quer fuder com bandido Só quer dar pra traficante Ei Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma sua filha da puta Toma, toma, toma Toma, toma sua filha da puta Toma Toma, toma sua filha da puta Eu Ai, caralho Ai, caralho Mais firme? Mais firme Certo Toma, toma sua filha da puta Toma, toma sua filha da puta Hoje eu vou te comer No meio da rua Toma, toma sua filha da puta Toma, toma sua filha da puta Hoje eu vou te comer No meio da rua Hoje eu vou tacar o pau Bora De Juliette na cara, ligando pra nada Hoje eu vou tacar o pau, o pau nessa safada Hoje eu vou tacar o pau, o pau, o pau nessa safada Qual que é a parte da Baixada? Pode ser da zona oeste, zona... Não Carro pau, o pau nessas danadas Pode ser da zona oeste, zona sul ou da Baixada Zona norte Pode ser da zona oeste, zona norte ou da Baixada Hoje eu vou tacar o pau, o pau nessa safada Hoje eu vou tacar o pau, o pau nessas safadas Ai caralho, fodeu hein Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai, vai Hoje vem pra Marconi, tá bebendo e bafurando De quatro... Ai jogando É Hoje... Vai Hoje vem pra Marconi, tá bebendo e bafurando Jogando... É, caralho É... É, bafurando É, bafurando É, bafurando Tá bebendo e bafurando... É, bafurando... Ai caralho... Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai... Então vai tom... Mais... Então vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai Então vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai Bota a mão no paredão que o DJ tá te chamando Bota a mão no paredão que o DJ tá te chamando Vai tomando, vai tomando, vai Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai Aqui na rua o bagulho tá demais Vai tomando, vai tomando Ai caralho Ela vai tomando Fala comigo, um pelo outro